Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração Dia 19 de março de 2020, dia de São José, padroeiro e protetor de nossas famílias Estamos em plena quaresma, cujo lema da campanha da fraternidade é Viu, teve compaixão e cuidou dele Então, mais do que nunca, isso vem de encontro às recomendações do Ministério da Saúde Da Organização Mundial de Saúde O nosso apelo é para que todos nós cumpramos rigorosamente as recomendações Evitem aglomerações, evitem sair de casa, evitem abraços, beijinhos, aperto de mão Evitem ficar nas ruas, nos bares, nos restaurantes, em filas Nós todos temos que fazer a nossa parte, está em nossas mãos vencer essa pandemia do coronavírus Porque senão o nosso sistema de saúde entrará em colapso E outras doenças também não poderão ser atendidas, outras enfermidades Então vamos fazer a nossa parte enquanto é tempo, está em nossas mãos vencermos o coronavírus Então vamos praticar todas as recomendações do Ministério da Saúde Fiquem com Deus, que Deus abençoe e proteja a todos nós Nossa Senhora de Lourdes, proteja a cada um de vocês E a todas as nossas famílias Que o São José possa nos iluminar sempre Um beijo E mandem beijos virtuais, abraços, aperto de mão Se é a vontade Então vamos abusar dos beijos e abraços virtuais Fiquem com Deus